Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rosinha Bolos, vocês estão ligados no canal Vida Saudável. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um maravilhoso chantilly para confeitar os bolos de vocês. Atenção queridas confeiteiras, aproveite essa receita que ela é maravilhosa. Vamos lá aos ingredientes. 5 claras, 3 xícaras de açúcar comum, 2 xícaras de açúcar impalpável Mavalério, 1 suco de 1 limão grande, 1 colher de essência de abacaxi. Agora vamos aprender como fazer o nosso chantilly. Vamos lá, é bem fácil, gente. Vamos pegar as claras, colocar em uma panela, depois vou colocar o açúcar comum, colocando aos poucos, para que ele fique todo desmanchado. Desmanchar bem, gente. Para que ele fique uma consistência bem cremosa. Vê como é que vai ficar. No início dá a impressão de que não vai dar em nada. Mas quando você começa a bater, é que você vê o resultado. Agora vamos levar ao fogo. Já chegamos ao ponto do nosso chantilly. Como é que sabemos que ele já está bom? Já está no ponto. Você vem para cá, para a borda da panela, e você faz isso. Se ele não fizer o barulhinho estranho de açúcar, é porque ele já está bem cozido. Não é para deixar ferver, é para deixar só desmanchar o açúcar. Quando ele desmanchar, ficar nesse ponto, olha aí, você acha que isso não vai virar chantilly. No início, quando eu criei a receita, eu também achei que não ia virar chantilly. Mas, graças a Deus, que vira um verdadeiro chantilly. E além de gostoso, bem saudável. Não precisa de gordura vegetal, não precisa de leite condensado. Então, ele é um chantilly ideal. Um dos melhores que eu já criei em toda a minha vida. Graças a Deus. Esse é o resultado, depois que ele foi ao fogo. A gente deixa esfriar por uns 5 minutinhos. Agora, vamos colocar na bacia da batedeira. Vou bater, até ele dar o pão de chantilly. Ele vai ficar com consistência bem firme. Vamos lá, barulhinho agora. Agora, vamos finalizar a nossa receita. Já bati por aproximadamente 5 minutos. Ela ainda está em uma consistência um pouco mole. Agora, você vai ver o resultado depois que eu colocar o limão. Vou colocar, dar uma leve batida. Vai ficar com velocidade 2. Ele já começou a ficar mais branco, gente. Vou colocar a essência. A essência é o segredinho. É o que vai fazer toda a diferença na sua receita. Vai dar um toque maravilhoso. Um sabor incrível, assim. Isso é essência. Pronto. Olha aí como é que ficou. Olha aí a diferença. Se eu quiser confeitar um bolo com esse chantilly, dessa forma eu já posso. Só que eu não quero, eu quero ela ainda mais firme. Então, para isso que se usa o açúcar impalpável, uma valera. Vamos lá. Ele já está peneirado. Você vai colocando aos poucos e vai batendo. Vai colocando aos poucos e vai batendo. Essa receita, gente, eu desenvolvi há mais de 20 anos atrás. Eu comecei a minha carreira de bolo. Meu primeiro bolo eu fiz com 9 anos de idade. Então, daí pra frente eu não parei mais. Então, graças a Deus nasci autodidática. Eu aprendi só com Deus. E procuro criar minhas próprias receitas. Hoje, graças a Deus, eu sou vencedora de 11 campeonatos de bolo. Então, o mínimo que eu posso fazer pra agradecer a Deus é repassar todas as minhas receitas pra vocês. Então, eu vou ensinar passo a passo como confeitar bolo. Olha aí, meus amores, que coisa linda que ficou. Vou virar o vasilha pra vocês verem a consistência desse chantilly. Então, eu comecei com 9 anos de idade. Minha carreira realmente de bolo confeitado foi com 18 anos. Então, essa foi uma das melhores receitas que Deus me deu sabedoria pra criar. Depois desse vídeo, vocês fiquem ligados que eu vou estar com essa mesma roupa. Ensinando pra vocês como fazer a cobertura de um bolo oval. Então, minhas receitas são simples e bem fáceis de fazer. E são receitas todas criadas. E quero agradecer a Deus e agradecer o carinho de todos vocês. Se você estiver gostando dos meus vídeos, curta, compartilhe. Que irei mostrar pra vocês tudo sobre beleza, saúde, sobre como cuidar da natureza. E como confeitar bolos. Que muita gente tem vontade de aprender. E é uma coisa fácil, simples. Qualquer mulher, dona de casa, pode fazer em casa pros seus filhos. Então, eu muito obrigada. Quero dedicar essa receita a Deus. E a minha amiga Arlete, que mora em Fortaleza, na casa do Ceará. Que veio passar uma semana comigo. Trocando ideias. Eu muito obrigada. Tchau.